E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games. Bom, tamo de volta aí simulando 100% TUC. A gente tá fazendo a série simulando 100% TUC e BUS, tá? É, peguei uma carga de farinha aqui, a gente parou em Campo Grande e estamos indo pra Miranda. Lembrando vocês que eu tô indo nas cidades aonde eu não fui ainda, tá? Se você não sabe como é que funciona a nossa série, dá uma olhada na playlist e vai no primeiro vídeo pra você entender, beleza? Vamos nessa então? Campo Grande e Miranda. Bora, partiu. Mercedona, a gente tá com uma Mercedona hoje, hein? É, carinha básica do jogo, né? Aí, ó. Euruguts. E vambora. Bom, relaxa na potlona aí. Pega um salgadinho, pega uma coisa pra tomar e vem cojão. Vou ver aonde que eu saio aqui. Ah, já achei. Já temos GPS. Ah, já achei. Pega um salgadinho. Tchau. Se inscreva no canal. O armadão perdi o sexto aqui. Alô, tio! Estou sentindo que o caminhão está meio pesado. Que tonelada é esse aqui? 24 toneladas. Por que ele está tão pesadão assim, cara? Ele está meio preso, cara. E não é o retardo que está ativado. Ô, louco! Isso aqui é uma lombada ou uma montanha? Está até medo, velho! Está medo dessa lombada? Rapaz, a noite nesse lugar aqui. O Jão ficou meio louco, mano. Eu vou deixar aqui também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tá fia milhão, hein Ó, tem uma fotinha aqui Quer? Alô, tio, o lugar custa A máquina, mano É um atlaso, Guani É um atlaso, Guani Ó, o carro parou pra mim E aí, Gabriel, vai parar ou não vai, Camel? Pessoal, ele foi gentil, cara Nossa, que isso? Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 FASER UM L FAZER UM L NA CARGA A TELA NÃO GOSTA FAS ISSO NÃO GASTA OS PENEU Vai dar bem um L um L mas A TELA NÃO GOSTA FAS ISSO NÃO CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL FI RELAXA RELAXA TAMO POUQUIM NA PARELH AÍ 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 Não posso Já deu Com isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Deixem nos comentários o que vocês acharam Questão críticas construtivas É bem vinda Soca o dedo no like e compartilha Aquela força no canal Beleza? Não se esqueça de ativar o sininho Para receber notificações De novos vídeos Vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu e Fui 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 Legenda Adriana Zanotto